Você aí de casa gosta do YouTube? O YouTube começou com três, quatro meninos, de repente eles ficaram bilionários, né? Venderam um negócio para o Google, não é isso? E eles ficam usando a imagem da gente, né? Qualquer coisa que a gente faz, eles colocam lá, dá um sucesso. Essa TV Cajuru nasceu por isso. O dia que eu descobri que, na verdade, a filha, a inesquecível e deslumbrante, a estonteante Diana, filha do Ivan Lins, músico brasileiro, falou que Cajuru, você já entrou no YouTube? Eu falei, não. Tem mais de cinco milhões de acessos em vídeos teus lá. Falei, pô, então eles estão enfiando no meu YouTube mesmo, hein? Engraçado esse YouTube, né? A parceria deles deveria se chamar Pacu, né? Eles entram com a primeira parte e a segunda fica com a gente, né? Mas, enfim, essa entrevista do baixinho Romário deu o que falar. Desde 2004, ela é pedida, solicitada, onde quer que eu vá. Na tvcajuru.com, a melhor entrevista de Romário, pois foi opinião dele mesmo. Ele disse que essa foi a maior entrevista da sua vida. Assista um pouco dela aqui, na tvcajuru.com. E muito obrigado. Pega a bola, chuta, marca em cima, faz o gol. Vai, eu quero ver você fazer. Romário, anjo, torto, demônio do futebol. Viva, seduz, em torta de prazer. Nunca tive oportunidade de conviver com nenhum deles, que você falou aí. Então, por isso que não são meus amigos. Mas, eu não sei se o problema é meu, é em mim ou é neles. Sei que eu não sou amigo dele mesmo, não. Não é, né? Não. E não faz questão de ser? Não. Mas o Ronaldo contra ele, ele carregava tua chuteira na Copa, caramba. Eu só era ídolo dele, ele te tratava como ídolo e tal. Mas eu acho que eu não deixei de ser ídolo dele, não. Talvez eu continue sendo, mas a gente só não é amigo. Mas por quê? Porque a gente não convive junto, a gente vive em meios diferentes. Até porque ele não vive aqui, vive lá, ele vem poucas vezes. Ele tem os amigos dele, eu tenho o meu. Eu não tenho nada contra o Ronaldo. Eu acho o Ronaldo um cara legal, até um bom filho. Acho que isso é importante, ele é um cara que é um bom filho. Ele é um cara que tem um bom coração. Hoje ele já tem, não posso nem dizer que ele é mais um garoto, apesar de 25 anos, mas no meio do futebol ele já conseguiu tudo o que um jogador imagina conseguir. Eu respeito ele, 100%. O Zico também. Acho ele um dos maiores que apareceu aí nos últimos 10 anos. Como se é disparado. Romário, é craque ou é fenômeno? Romário foi um grande professor que eu tive, durante muito tempo, na seleção brasileira. E Romário é os dois. Os dois? Romário está acima do Zidane, igual ou abaixo? Não, eu diria que o Romário, na sua melhor época, foi determinante. Ele tocava na bola, fazia gol. Acho que hoje em dia, menos, porque o tempo está passando, a idade está chegando. Mesmo assim, ele continua fazendo os gols dele. Para fazer gol, o Romário foi mais gênio do que você ali na área? Eu nunca gostei de nenhuma comparação, não. Eu não gosto desse tipo de coisa. E até me interpretaram muito mal na última vez que eu estive aqui na seleção, quando me compararam com o Pelé. Eu, a referência que eu tive em usar o Pelé, era só isso, uma referência, era um objetivo, chegar perto, ultrapassar o número de gols que ele tem na seleção. E inventaram histórias que eu estava comparando. O que eu pedi foi uma contagem oficial, porque gols meus também tiraram bastante. Tiraram? Eu fiz cinco gols na Olimpíadas e ninguém nunca contou esses gols. Então, eu queria uma contagem oficial da CBF, que já foi feita e está certo. Eu vou continuar a minha luta para chegar até onde o Pelé chegou. Você, na verdade, acha um absurdo chamar o Ronaldo de fenômeno? Não. Não acha? Não, porque o Ronaldo é um fenômeno... A gente tem que entender o porquê do fenômeno. Por exemplo, vamos falar de marketing, realmente é um fenômeno. É, mas é verdade. Mas ele fez por isso. Entendeu? Dentro de campo, ele é um jogador que a gente tem que respeitar e agradecer por tudo que ele fez na Copa, porque ele faz, que ele eleva o nome do Brasil. Porque na revista não ficou claro o que você falou na revista. Não, eu sei disso, eu sei disso. Concorda? É, e na revista ficou... Eu não tenho nada contra o Ronaldo. O Ronaldo não tem nada, porra. Porque, bem, eu acho que ele poderia ter me defendido em 98 e não fez, mas eu respeito isso, que cada um tem a sua personalidade. Fora isso, ele nunca me fez porra nenhuma. Eu não tenho nada contra ele. Pelé. Não conseguiu ser amigo dele? Não, o Pelé eu não sou amigo dele. Eu tive problema com o Pelé, porque ele também andou falando de mim uma época aí, dei uma resposta a ele, mas o Pelé, a gente tem que botar assim, profissionalmente falando, Pelé é o Pelé, o resto é... Outro planeta. Mas, amigo, você não teve a oportunidade de ser bela também, depois que ele falou, você também falou, ficou por isso mesmo. Já resolveu e tá tudo certo. Você nunca mais entrei com ele algumas vezes e tá tranquilo. Maradona, você chegou a ser... Maradona é um personagem que eu gosto. Eu gosto dele. Infelizmente, ele escolheu uma vida errada, né? Mas, porra, o Maradona é gente boa. Foi o maior jogador depois do Pelé que você viu? Foi. Esparado. Esparado? Claro. É. E depois do Maradona? Eu. Você? É mesmo, Baixinho? É. Vocês concordam aí? É? É? Depois do Maradona, você? E depois de você, Baixinho? Depois de mim, eu acho que é o... O Ronaldo. Qual o Ronaldo? O Ronaldo Gaúcho. O Gaúcho? É. Isso é birra sua. Não sei por que você não gosta do Ronaldo Fenômeno. A gente falou que eu não gosto do Fenômeno. Como é que o Ronaldo não pode ser da voz de você, caramba? É o que eu acho. É o que eu acho o Ronaldo... Ela desequilibrou a última Copa do Mundo. O Gaúcho ainda não ganhou uma Copa. Olha só. Depois de você, o Ronaldo... Peraí, peraí. Você me perguntou o que eu acho. Já tá raro. Eu tô te sacanhando. Não adianta a pressão que aqui... Não adianta a pressão que aqui... Não adianta a pressão que aqui... Eu acho que não é a pressão que eu acho o Ronaldo um fenômeno. Só que o outro é melhor. O Paulo César Caju acha que o Ronaldo é um fenômeno pra hoje do futebol. E o Cláudio Adão acha que fenômeno é você. Porque você não foi atleta e jogou o que você jogou. É. Isso aí é uma coisa até uma boa oportunidade de falar. Eu, com certeza... Eu ouvi, olhi uns dias esses aí alguém falando sobre isso. Eu poderia ter feito muito mais se eu tivesse sido um atleta. Isso é verdade. Mas talvez eu não tivesse sido tão feliz como eu fui. Eu li uma entrevista sua, você falando isso. Eu nunca fui atleta. Porque atleta é aquele que treina certinho, que come, que dorme. Nada dessa merda fácil. E o Ronaldo, o fenômeno? Ele é atleta. Esse é fenômeno. Então, mas ele é atleta que eu tô falando. Eu te falei. Come, bebe, faz tudo direitinho. Eu não sei se é, porque eu não convivo com o Ronaldo. Entendeu? Mas o gaúcho pra você é melhor do que ele? É o quarto maior jogador, depois do Pelé, depois do Maradona, depois de você, o Ronaldo um gaúcho? Baseado em quê? Ah, você tá dizendo... Ah, desculpa. Você tá falando em relação a... Você me perguntou brasileiro. Não é brasileiro. Não, você falou um diálogo, acho, de dane hoje. O Zidane. Eu acho que depois de mim tem... Na minha opinião, tem o Laudrup e o Zidane. São os dois maiores jogadores. Então, você se coloca em terceiro. É. Correto? Pelé, Maradona, Romário. Depois você coloca o Zidane? Zidane. E depois o Laudrup? É. Aí depois viria o Ronaldo um gaúcho, não? É, pode ser. Pode ser? É. Como brasileiro, é o primeiro. Eu acho o seguinte. O Ronaldo é um jogador que era um jogador antes e hoje é um outro jogador. Certo. Você concorda comigo? O Ronaldo... Indiscutível. O Ronaldo de antes... Se ele fosse o Ronaldo... Se o Ronaldo de hoje fosse o mesmo de antes, talvez ele seria... Estaria na frente do gaúcho. Ou seja, estaria depois de mim. Ele seria mais completo. É. Então, a contusão o tirou... Atrapalhou. O tirou depois de você. Atrapalhou. É? É. Você jogou mais do que ele? Em que, na sua opinião? Em que característica você supera o Ronaldo do fenômeno? Eu sei. Eu estou perguntando para você. Olha, eu, apesar de ele também fazer muitos gols, eu me coloco que eu tenho mais visão de gol que ele e eu me coloco melhor do que ele dentro da área para fazer o gol. Eu acho o seguinte, com tudo a respeito, há muitos que tiveram, naquilo ali, naquela área ali, eu fui o melhor. O gênio, indiscutível. O gaúcho... Fui, não. Eu, se eu treinar um pouco, ainda sou. A tvcajuru.com é a primeira TV 24 horas esportes, variedades e bom humor da internet. tvcajuru.com. Ela só depende de você. De mais ninguém. No mundo atual, estar bem informado é decisivo para o sucesso profissional. Por isso, a formação corporativa COC é a melhor opção. Cursos de MBA. Especialização e extensão com os maiores especialistas da qualidade. Formados em instituições de renome internacional. Tudo isso...